Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de itens raros. A gente já comentou sobre vários itens raros aqui nesse canal que demoram umas vezes, tipo, meses pro cara pegar ou tem chances extremamente baixas de pegar. Mas aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai falar sim de alguns itens raros, porém, eles são bem difíceis de pegar. Mas, se você tiver aquele negócio que no mundo facilita as suas coisinhas chamadas din-din, você consegue esses itens muito mais fáceis que o comum. É como dizem, né? Tempo é dinheiro, então você compra tempo. Eu não sei se isso faz sentido. Mas, enfim, nós vamos falar hoje sobre itens que são bem raros de se pegar nos jogos, mas que, né, com a carteirinha certa você consegue eles muito mais fáceis. Então, a gente começa o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o seu banquinho, você tá aqui do nosso lado, e vambora pro vídeo. Bem, eu não entendo muito de World of Warcraft. Eu nunca joguei tanto esse jogo assim, mas ele é extremamente famoso. E existem itens que são raros, difíceis de pegar, e que levam, às vezes, o cara jogando basicamente a vida toda esse jogo, pro cara ficar bom no negócio. Aqui, nós não vamos falar apenas de um item, e sim de vários itens, porque aqui é o caso de uma conta. Pois é, os caras compram uma conta no jogo, que era de um hug, na época ele era muito forte, que seu nome era Zeuso. E, né, um dos principais motivos dessa conta, era um item que o cara tinha, que basicamente duas pessoas no servidor só tinha. Isso porque ele ficou forte, ele conseguiu fazer uma parte difícil no jogo, eu não sei como consegue esse item na real, mas eu sei que é difícil de conseguir, demanda tempo, né? É sobre isso que estamos falando, itens que demoram. Então, um dos principais motivos da compra da conta foi este item, né? Então, o cara comprou, ele pagou aí 9.500 dólares por uma conta de um joguinho. Isso aqui foi lá em 2007, e em 2007 esse dinheiro valia ainda muito mais do que vale hoje. Dá até pra tu comprar um carro tranquilão com isso aqui. Só que, olha que louco que aconteceu. O cara comprou essa conta, né, pra poder pegar os itens, e obviamente devia ter muito mais itens de valor aí, era um cara muito forte no servidor. Só que, esta transação acabou ficando famosa, tanto que virou matéria aqui, né? Por isso que a gente sabe dela. Por que, né? Ela acabou ficando famosa porque era uma quantia de dinheiro muito alta. O cara chegou lá pedindo quase 10.000 dólares pra uma conta. E a Blizzard soube. E, de acordo com os termos da Blizzard, você não pode, não pode comprar contas. Muita gente compra, e isso daí não tem como a Blizzard ter um controle. Mas, a partir do momento que o negócio fica aí, né, tipo, famoso, que foi o caso aqui, foi muito dinheiro, a Blizzard soube facilmente. E aí, a conta foi banida. Os caras olharam lá e a conta não tinha acesso desde então. Ninguém tinha logado na conta desde quando ali, de um certo período, que tinha comprado. Bem, eu só espero que o cara tenha conseguido pegar o item. Eu não sei se esse item era trocável ou não, se podia trocar com outra pessoa ou não, né? Mas, se pudesse, eu acho que talvez ele compraria só o item, não a conta. Então, eu acho que não dava pra trocar. Então, o cara comprou, gastou esse dinheirão todo e teve a conta banida ainda. Olha que louco, mano. Que trampo, né? Bem, pro cara gastar isso no jogo, eu acho que era um cara que já tinha boas granas e talvez não faria tanta falta pra ele. Eu espero, porque o cara já ser meio panguado pra comprar 10 mil dólares no jogo, né? Já é meio doido. Ainda mais o cara perder isso, imagina a mente do cara, né? Então, espero que pelo menos o cara seja um cara afortunado já, porque é complicado. Mas sim, né? O cara gastou e perdeu a grana. Aqui a gente não vai falar apenas de um item específico, e sim de vários itens no jogo. E no MapleStore, esse jogo aí, que cara, eu joguei bastante ele, assim, quando ele era bem novinho ali, né? Porque ele começou a fazer um sucesso, faz tempo, foi no meados de 2000 ali. Aí o jogo, ele era legalzinho, era um joguinho em plataformas, bonequinha ali, fofinho, tinha uns bichinhos fofinhos, você lutava e tal. Só que, nossa, esse jogo era muito pay to win, cara. E tudo pra você fazer nele, tudo, tipo, de upar a farmar itens, nossa, era um negócio que levava uma eternidade. Pra você ter noção, até pra dropar dinheiro era meio chatinho, tipo, tinha 50% de chance, mais ou menos, pra dropar dinheiro. A maioria dos jogos, tipo, você derrota um monte, você já ganha uma quantia fixa, sabe? Não tem chance. Aqui tinha chance de dropar, tinha chance, tipo, de 10% de dropar poção. Poção, cara, demorava bastante pra dropar poção, dinheiro. Então era algo bem raro, fora as outras coisas, né, cara? Isso aqui foram coisas básicas de jogo. Você imagina, tipo, armas e equipamentos mais raros. Vixe, demorava demais, cara. E aí, né, pra você facilitar as suas coisas, você não ficar a vida toda grindando lá, você podia ir na lojinha e pagar por um itemzinho maravilhoso e pomposo que te dava 2x de drop. Então aí aumentava duas vezes a sua chance de drop. É aquilo, né? O jogo foi desenvolvido com base neste nível de drop, né? E foi cortado pela metade, que é justamente pra você comprar. Muitos jogos fazem isso, né? Dificultam horrores que é pra você gastar. E MapleStore, ele tinha isso daí. Eu não sei se mais pra frente ele melhorou ou piorou. Eu sei que o jogo hoje, eu acho que nem existe mais MapleStore, né? Mas na época ele era bem, bem punk com isso aí. Dropar era um negócio muito chato. Você tinha que grindar por muito tempo ou gastar dinheiro pra te ajudar. E isso era um dos itens, né? Porque tinha outros vários que ajudavam. Eu não sei, né? Só tem MMO aqui nesse vídeo. Coincidência? Ou a maioria dos MMO faz essas bagunças? A maioria dos MMO faz essa bagunça, né? O termo Patreon basicamente é quase associado à maioria dos MMOs. Grand Chase também tinha muito disso. E aproveitando aí a volta do clássico, eu decidi relembrar uma das coisas que mais me frustrou na minha época lá que eu jogava Grand Chase. que era a bendita troca de classe. Pra você trocar de classe, eu acho que você comprava um item, né? Você comprava tipo um item, né? E esse era uma... Tipo, você comprava quest, né? Não era um item, era uma quest. E essa quest você tinha que pegar determinado tipo de coisa pra você evoluir. Pra segunda classe, mano, eu lembro que eu fiquei horas, eu acho que fiquei dias jogando o mesmo level pra conseguir. Isso porque você precisava de pegar fragmentos. A gente chamava isso de frags na época. Ficava lá no título da sala. Frags, né, cara? Pra você ficar pegando frag. E isso aqui, o que acontecia? Você tinha que pegar frag. Frag ele dropava. Eu acho que ele dropava 100%. Eu acho que não tinha chance de dropar, não. Mas ele dropava a cada missão que você fazia. Então a gente ficava derrotando um chefzinho lá. Fazendo uma missão toda hora pra dropar um frag. E quantos frags precisavam, você me pergunta? 300 frags pra você trocar de classe. Cara, isso demorava muito. As missões às vezes demoravam, tipo, uns 3 minutos, cara. Só pra você trocar pra segunda classe. Você tinha que pegar 300 fragmentos desse. Era um grind excessivamente exaustivo. Era umas 10 a 15 horas fazendo a mesma fase no jogo. Só que você podia comprar a versão ali com cash. Que isso facilitava. Você conseguia muito mais rápido. De 300 caia pra 50 apenas, né? E isso aí, cara. Nossa, era um alívio gigante pra quem podia gastar. Então, sim, né? Você penava, grindava pra caramba pra trocar pra segunda classezinha. Quando o cara passava de cash lá. Era 25% da quantidade de coisa que você tinha que pegar. Maravilha, né? Acho que é por isso que tinha tanto hack nesse jogo. Quando você entrava na sala que o dono da sala ficava conjurando um meteoro toda hora ali no hackzão. Você ficava feliz. Você falava, pô, agora eu vou pelo menos pegar os fregues mais rápido. Porque era isso, cara. Era complicado. Para finalizarmos, nós temos o recém-lançado Assassin's Creed Valhalla. Eu até comentei um pouquinho sobre o problema dele com alguns itens de cash. Ele vende uma série de itens de cash que é pra facilitar o seu tempo. Eu não lembro se ele vende boost de XP. Eu sei que os outros Assassin's Creed vendiam. Você conseguiu pra mais rápido. Só que o Valhalla tinha uma coisa que ele tinha armaduras. Que são muito legais. O estilo de muitas armaduras ali. Só que você só podia conseguir elas pagando. Ele tinha umas 8 ou 9 sets de armadura ali. Que você tinha que dar money, né? Comprar os relics. Pra você conseguir pegar. Mas assim, dava pra você meio que pegar dentro de jogo. Só que, pai, demorava. Você precisava de o... Acho que era o Palo o nome. Que você precisava ficar fazendo umas missões. Você tinha que fazer essas missões especiais ali de um NPC. E aí você conseguia. E aí você poderia comprar. Só que ainda assim, tipo, não era desbloqueado. Esta loja, né? Ela resetava. Ela tinha, tipo, itens semanais e itens diários. Então, sei lá. Podia aparecer o peitoral da armadura que você quer. Aí você compra. Aí você tinha que, no dia seguinte, esperar a loja resetar. Né? E torcer pra aparecer, sei lá. O Elma. Se não apareceu, espera. Trocar no outro dia. Então você levava mó tempão, mano. Muito tempo mesmo pra você conseguir o itemzinho no jogo. Né? Se você quisesse completar um set que você achou maneiro ali. Rápido. Aí você já sabe, né? O que eu falei. Itens que demoram a pegar. A não ser que você pague. E aí você tinha que pagar. Né? E conseguir o item. Pra quem jogou no PC era mais tranquilo. Porque você usava os macetinhos ali, né? Que eu sei que vocês sabem. Quem jogou no PC. Que você podia pegar isso aí sem gastar dinheiro. E aí, né? Era bom. Mas nos consoles não tinha muito pra onde você fugir, não. Ou você pagava. Ou você esperava, às vezes, dias. Pra conseguir completar sua armadura. E, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, meus queridos. Meus beijos. Grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. Um beijo no popô.